Bem pessoal, aqui é a Avenida Beira Mar, na Ilha Comprida. Olha como que ela tá próxima da praia. O mar tá subindo, deu uma super ressaca, né? Tá comendo um pouco da Avenida Beira Mar, né? Balneário Araçá. Só pra vocês verem como que tá próximo, né? Tá muito perto, a maré tá alta também, né? Olha lá. O mar tá subindo na Ilha Comprida e tá começando a pegar os balneários da ponta da praia, lá da ponta mesmo da ilha, né? Vai tirando as dunas, tem umas dunas de areia que fica próximo da Avenida. Vai tirando as dunas e vai tirando, né? Vai tirando as dunas e os pinheiros. Logo, logo eu acho que possa estar pegando a pista aqui, a Avenida Beira Mar. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo aí, como que tá próximo ali. Eu não vou agora na praia, que não tem nem onde andar na praia. Tá bem úmida a areia. Vou tentar andar aqui pra vocês, né? Fazer esse favor pra vocês de ir até lá, molhar os pés. Então, pessoal, eu não tô mais aqui, bem próximo da praia, né? Mas eu moro na região já. Sempre não tem mais aquela areia, assim, né? Ó como é que o mar tá pra cima. E aqui era bem afastado da praia, né? O mar tá subindo. E tá comendo os morros, né? Que tinha aqui, ó. Ali já é a pista, ó. Ali atrás já é a pista. Aqui, ó, como é que tá o mar. Tá alto, a maré tá alta, né? Tá pegando a parte de areia e tá comendo. Tá comendo as dunas, né? Logo, logo tá ali, ó, nas casas. Deu uma super ressaca esses dias. Ventania, né? E a praia tá mais pra cima ainda agora. O mar subiu o nível do mar, a gente percebe. Não sei se vai voltar, se é só agora. Mas subiu bastante aí. Não tem mais aquela areia que tinha. Isso é com os anos, né? Agora tá mais forte. Ó. Uma vez eu acampei. Eu tenho um vídeo que eu acampei. Eu acampei umas duas da tarde, né? Coloquei uma barraca. Quando... Na areia, né? Quando foi a tardezinha, umas quatro horas, já subiu a água assim, ó. Bem, não tinha nem onde colocar a barraca. Porque o mar, quando sobe, vai pegando esses bancos de areia, né? E é isso aí. Se inscreva no canal e vá acompanhando, pessoal. Um grande abraço. Mas também é bonita a praia. Olha como que tá branquinha, né? Uma delícia. Um abraço.